Olha só, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, deixa o like. Daí ele chegou... Ai, o que eu tava falando? Tá, daí a gente fez o nome, né? A gente começou a trabalhar. Só que, cara, pra você trabalhar com comida, você só vai ficar rica se você tiver uma loja e começar a botar franquia. Você não vai ficar rico fazendo doce, você vai pagar suas contas. Mas você não vai ter uma vida, tipo, ai, confortável. Tem mês que vende pra caramba e tem mês que não vende. É igual trabalhar com a internet, tá ligado? Tipo, é a mesma coisa. E se a economia dá um aperto e a pessoa precisa economizar, vai acabar não gastando dinheiro e comendo fora, né? Porque, mas assim, a pessoa não faz festa, mas ela faz um bolinho. Essa sempre foi a minha mentalidade. Falei, cara, a pessoa não vai fazer festa, mas um bolinho você faz. Sim. Aí eu comecei, aí o Marcelo tinha um benefício de voo, ele começou, ele pegou um part-time na Delta, ele ficava dois dias no aeroporto só pra gente ter o benefício de voo. Aí ele ia pro Brasil todo mês trazer coisa. Então o que eu fiz? Comecei a fazer uma pesquisa de mercado. Tipo, o que que não tinha? Geralmente as pessoas levam coisa pro Brasil. Mas ingredientes de confeitaria. É, porque comida é diferente. Hoje ainda você acha muita coisa, tipo chantilly, mas não achava. Então ele fazia, tipo, potinho, coisa muito exclusiva, assim. E eu falei, cara, eu vou pegar meus clientes no diferencial. Eu vou fazer o que as pessoas querem comer e não tem. Que legal. Então eu comecei a, tipo, fazer uma pesquisa de mercado. Mas acho que por eu ter sido publicitária, antes isso me ajudou muito. Então eu fazia uma pesquisa de mercado, tipo, ah, o que que você queria comer? E aí eu comecei a fazer coisa que eu nunca, cara, que eu nunca nem tinha feito na vida. Ah, você faz? Faço. Nunca tinha feito, mas dava certo. Salgadinho você fazia também, tudo? Então, sim, fazia salgadinho. Aí eu ensinei o Marcelo. Então ele ficou com essa parte de salgadinho. Tipo, hoje ele que faz, né? Quando a gente vai fazer... Até hoje vocês fazem? Não, assim, hoje a gente faz pra vídeo. Ah, tá. É. Aí ele começou a fazer salgada. Aí o que aconteceu? Aí tá. Ficamos trabalhando, tempão, que não sei o quê. Ele nessa coisa, né? A gente vinha e foi muito gostoso, sabe? Esse período e tudo mais. Aí a gente mudou pra uma... Aí teve uma época muito brava que a gente ficou, tipo, muito sem dinheiro, muito sem dinheiro. E aí a gente mudou pra um estúdio. Véi, pensa. Eu, ele, duas crianças num estúdio. Minúsculo. Pra quem não sabe, estúdio você não tem quarto. É um... A sala é o quarto. É um cômodo. É um quadradão. É. E tipo assim, tinha uma cozinha minúscula e não tinha ar na cozinha. O ar era tipo... Sabe esses arzinhos assim? E só tinha na sala. E aí pensa, pra eu cozinhar, eu dava um jeito. Era muito difícil, gente. Foi muito difícil. E aí a gente ficou lá nesse estúdio, tá? Há um tempo, engravidei. Olha que estúdio é. No estúdio, menino. Achou um cantinho ali, né? Já tava lascada, né? Ah, vou engravidar. É uma coisa a mais, né? Tô sem emoção. Tem bastante espaço aqui. Cabe mais um, né? Uma bebê, né? Ah, danada. Aí a gente tava muito sem dinheiro. Tipo, nosso aluguel ia vencer no dia seguinte. Eu falei, mano, eu grávida, velho. Tipo, eu falei, puta que pariu. Ai, desculpa. Pode falar a vontade. Aí eu fui no mercado, menino. Sobrou 5 dólares. Falei, vou comprar uma raspadinha. Mano, ganhei 10 mil dólares. Are you serious? Mentira! What? Mentira! Olha como Deus, é da hora. 10 mil dólares? Gente, juro por tudo que é mais sagrado, velho. Meu aluguel ia vencer no dia seguinte. E era 800 dólares na época. E eu não tinha dinheiro pra pagar. Meu, eu fiquei... Foi muito doido. Assim, aí a gente... Claro que tem uma porcentagem que eles cobram, né? Você não vai pegar o 70%. Imposto. Acho que é 26%, né? Pra quem tem papel é 25%. E pra quem não tem papel é 35%. Pelo menos era assim, né? Aí você correu lá e falou, pega lá, recebe o dinheiro. A mulher falou, eu vou te dar um cheque. Eu falei, mulher, eu quero dinheiro. Eu quero no envelope, eu quero olhar. Eu quero olhar. Mas é muita grana. É assim, eu acho que veio na hora... Cara, foi muito doido. Porque eu peguei 7.500, paguei o aluguel. Na semana seguinte, uma menina me ligou e falou, Gabi, tem uma casa pra alugar? Tipo, eu pagava 800 no estúdio, a casa era 1.000 dólares, 3 quartos, 2 banheiros. Eu falei, mano... Caramba, cara. Foi coisa de Deus. Porque foi assim, eu ganhei o dinheiro, na semana seguinte apareceu a casa. O dinheiro que eu tinha... Você não jogou na loteria de novo depois? Joguei. Ah, virei cracudinho. Ai, pode. Ai, gente. Ai, desculpa. Mas, menino, eu tive uma fase super, tipo... Vai levar multa a noite toda, pô. Aí eu peguei, a gente mudou pra essa casa, eu consegui alugar, né? Cara, e eu falava assim, meu sonho era ter uma mesa pra comer com as crianças que a gente comia no chão, velho. Tá ligado? E eu, gente, meu sonho é ter uma mesa. Menino, comprei tudo do usado, mas eu comprei, sabe? Tipo, a mesinha, o sofá. Foi muito gostoso, assim, essa fase. Porque eu acho que é muito legal você ver os stepzinhos, assim, e eu acredito muito nos cuidados de Deus, sabe? Porque eu tava desesperada, velho. Desesperada. Aí, nisso, eu tava grávida, então a gente mudou, eu tava grávida. Aí, eu queria muito ter um chá de bebê. Não tinha dinheiro, né? Meu filho, eu ganhei mil dólares na semana. Na raspadinha. Cara, eu jogo toda semana. É isso, cara. Eu jogo, eu jogo mais ou menos uns... Eu, por 15 anos, eu joguei toda semana os mesmos números. Por causa de um número... Mas você joga Powerball? Powerball. Ah, não, eu não jogo. Por causa de um número, eu não ganhei um milhão. E quanto você ganhou? Ah, 100. 100 mil? Por causa de um número. Você ganhou 100 mil? Não, não, não. 100 dólares. Ah, tá. 100 dólares. Por causa de um número. Nossa. Eu podia ter ganhado um milhão, né? E esse cara... Aí, eu meio que desisti. Eu gasto 80 doses por semana em loteria. Mas você joga onde? Não, eu jogo onde que eu paro. Pode falar a estratégia? Você vai no site também. Estrategia. Não, assim... Não, gente. Não dá certo. Eu tô há muito tempo sem ganhar, né? Sem ganhar valor alto. Assim, eu ganho sempre, tipo, 100 dólares, 200 dólares. Mas eu acredito que... Nossa, o que eu ganhei foi 10 dólares. Não, eu ganhei 100 dólares uma vez. Mas você não joga na de 1 e de 2 dólares, não, né? Não, eu jogo na de 5 e 10. É, assim, tem um site da loteria. Uma espadinha, né? Quando eu jogo. Tem um site da loteria, você consegue ver quantas ainda tem premiada. Então, tipo assim, no site da loteria tem lá. Ah, existem 100 premiadas. Dessas 100, tem available, né? Tem disponível premiada tanto. Então, tipo, você consegue ter uma noção ali, sabe? Aí eu vou nas que tem mais chance, né? E outra coisa também que eu acho. Sempre é, tipo, lugar no meio do nada. Esses postos de gasolina no meio do nada. Sabe essas coisas assim? Quando você ganhou os 10 mil, você jogou aonde? Não, então, isso que eu ia falar. A primeira vez, quando eu ganhei 10 mil, eu ganhei no Walmart. Neighborhood. Na maquininha. A segunda vez, quando eu ganhei, eu ganhei no meio do nada. Aí, a outra vez que eu ganhei 500, também no meio do nada. Acho que eu vou ser. Você joga na outra loteria comum ou não? Eu não, só perco dinheiro. Eu, no Powerball, eu não jogo porque, cara, eu não acredito que eu vou ganhar um dinheiro. Eu acho muito difícil, velho. Eu acho que eu vou ganhar um dinheiro.